Se você falasse de falar um pouco de besteira e falasse um pouco de bombastra, ficou melhor. Não acha, vô? Não acha? Eu acho que não, né? Nem eu sei o que que é. Só existe na cabeça dele. Só existe na sua cabeça esse negócio aí, vô? Só. Esse negócio aí só existe na sua cabeça? Só. Esse negócio que você tá falando aí, só existe na sua cabeça ou não? Ah, não. Existe em muito lugar. É mesmo? Só pra nego ver Iaco. Porque é tudo farcificado. O remédio. É tudo farcificado? Ô! Tá maluco. Fazendo uma farmacinha. Relé aí, você vai encontrar. Vai achar. Sortei o remédio, pode subar com o licor, mas tem um monte aí, ó. Mas tudo farcificado. E como é que a pessoa vai descobrir se é original ou não? Ah, ele põe qualquer coisa lá e fala. Porque falar não é pecado. Falar não é pecado. Não. Ai, senhor, me dá um jeito em mim, senhor. Faz eu ter muita paciência, senhor. Porque não tá dando mais pra ouvir essas besteiras. É só besteira que sai aqui, que se vê. E é isso aí que o povo gosta. É? É. Júlia? É. É? É, já te falaram? Vai ver só daquilo, viu? O pó de chubato de cobra pegar por aí. Vai pegar. Vai, tenho certeza. Igual o balai de gato e sacarroto. É igual o macaco e 17. É tudo iguar, vô. A turma toda vai tá falando na cidade. Balai de gato e sacarroto. Eu sei que estão. Não vai? É. Você vai ver. A galera que vim falar com o vô agora já chega falando assim. Seu Anésio, seu Anésio. Balai de gato e sacarroto. Aí é que eu falo. Aguenta coração. Aguenta o ouvido da Daniela. Aguenta coração. Ei, vô. Você vai jantar? Não, almoçar. Você vai almoçar já? Ah, já faz 10, né? É 9 horas agora, 9 e pouco. Então, amor. Não, não, não.